Meu amigo, Pedrinho e Luquinha gostavam mesmo, é de uma adrenalina, viu? Luquinha foi-se embora ali comer capim, mas graças a Deus tá tudo bem. Ainda bem. Aí os dois cresceram e mesmo assim continuaram virados no mod quente, meu irmão. Dessa vez estavam os dois aí cheios de cachaça no kengo e foram atravessar um enchente com o outro na caconda. Vê só que invenção dá, pega, ó. Depois de quase ser levado pra uma boca de lobo mais próxima, Pedrinho se levanta aí, ó, pegando os papelão velho dele e reclamando com o Luquinha, rapaz. Olha, e se você conhece alguma pessoa curiosa, então manda esse vídeo pra ela, pra que ela se oriente e não aconteça o que aconteceu com esse rapaz aí, ó. Repalhe no homem que anda pela calçada até uma obra que está sendo feita na rua. Ele parece observar o trabalho dos operários e chega cada vez mais perto. Se aproxima tanto que acaba sendo atingido pela pátria retroescavadeira e cai dentro do buraco. O caso foi hoje em Trindade, Goiás. Apesar do susto, o homem teve apenas ferimentos leves. Meu Deus. Rapaz, ainda bem que tudo isso foi só um susto e pelo menos agora eu não sei, né, se ele aprende aí a não tá curinhando o trabalho dos outros, meu filho. É, ué. Chegou o momento de você se divertir aqui, então por favor não esqueça de deixar o seu gostei e te aconchega aí, meu irmão, porque o vídeo vai começar, bis. O meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ao canal Falar do Mundo. Rapaz, Iveson passou o fim de semana todinho na farra. Aí quando chega a segunda-feira fica se lascando todinho de sono. Oi, 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 oi. Caralho, borracha, mano. Gente, olha como que é lindo meu marido. Mesmo estando brigado ele vem trazer o meu almoço. Gente, eu amo esse meu marido. Ele é lindo, maravilhoso. Carlos, tá o gosto, filho da... Seu Iveson é todo brabo, mas dessa vez ele se lascou, viu? Quem manda nessa bagaça aqui sou eu, rapaz. Aqui é faixa de pedestre, ó aqui pra tu. Eita lá, parada porra. Tá vindo de quem aí? Sim, minha gente, foi eu mesmo que narrei essa parte. Não foi emoção, não. Alô? Olha, Jaime foi entregar um frigobar na casa de uma cliente e perguntou se tinha cachorro. A mulher disse que só tinha um gatinho, né? Aí ele entrou sem muita preocupação, macho. Eu não sei o que danado o gato viu em Jaime, mas o gato ficou virado na escucuia mesmo. Olha pra aí que aperreio da gota serena, macho. Cuidado, Jaime! Rapaz, por essa Jaime não esperar, eu vi nem eu, rapaz. Ele entrou ali todo inocente, mas dizem que gato vê negócio de espírito rindo os outros, né? Será que ele tava com algum espírito rindo? E sim, é espírito mesmo, porque aqui no Nordeste ninguém fala espírito, não é espírito. Misericórdia! Meu Deus! Bastião e sua tacada com efeito Olha que guarda-chuva o prefeito deu às crianças. Olha a comida, uma coisa tão linda. Você tira aqui e depois faz isso. Mais outro aí, ó, que tava na farra do fim de semana, ó. Quando você compra uma Coca-Cola retornável? Oi! Tudo tem limite, viu? Até mesmo a cadeira, mo' filho. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Ai, Juan Fang passa vergonha demais, homem. Alguém pode me dizer o que aconteceu aqui, minha gente? É aquele ditado, né? A arte imita a vida e esse gato imita a dona. Quem disser que ele tava com sono mentiu. A tática de ser mais doido que o inimigo deu certo aqui, minha gente. Agora, olhem só que cena impressionante desse pouso de emergência. Rapaz, tem gato que tem preguiça até pra beber água, meu irmão. Esse aqui tava bebendo água por Wi-Fi. É, não é possível um negócio desse, não, mano. Já a vida de torcedor de vaso é complicada, viu? Mesma coisa é a vida de cantor de vaso, meu filho. O caba não tem um minuto de paz. E galego, rapaz, que comprou uma moto na feira do troca, mas nem aprendeu a usar a bichinha. Pense numa perreia da bexiga. Agora é sério, minha gente. A prefeitura aí abriu um buraco na rua e o povo tava revoltado, meu irmão. Mas aí aparece linda e seu cachorro pra dar um jeito na tristeza do povo, meu irmão. Opa aí, que pré-zepada. Pra cá, resumindo, a rua ficou todo esburacado. Vai linda, ajuda aí. O cachorro correndo, o cachorro correndo. Eita, vai cadê o cachorro. Eita, porra. Depois da vergonha, ela recebe o apoio. Eita, tá dando. E o povo não aguenta e casca o bico ali, meu filho. Devota o bico. Devota o bico. Rapaz, Vandinho não pode entrar no ônibus, que já pega no sono, meu velho. E ele só dorme assim, com esses lábios de mel, a amostra, e sua perfeita arcada dentária. Eita, Vandinho, macho velho cansado. Outro que parece que tá cansado é Marquinho, que é primo de Vandinho, né? Chamaram ele aí pra animar uma festinha, mas o pessoal saiu da festa mais cansado do que alguém que tinha carregado 300 quilos de cimento no sal quente, meu irmão. E quando o repórter tá atrasado pra reportagem, acontece isso aí, olha. Rapaz, em pleno Forte Orange, na Praia de Itamaracá, tinha um monte de Homem-Aranha aviçando, meu irmão. Nem o Doutor Estranho prevê esse futuro aí, viu? Rapaz, pra ir num escorrego desse aí, tem que ter coragem, viu? Eu já fui e posso dizer pra vocês que vão não, meu irmão. O cabaçá é mais moído do que grão de café na prensa, meu filho. Nessas confusões de gato sempre tem um mancoso que tenta intimidar só pela andada, né? Esse rapaz aqui tava procurando o carregador e sua namorada tentou esconder pro cara não mexer no celular, né? Mas o bichinho é esperto, macho. Rapaz, pensa numa pena que eu tenho desse cachorrinho. Toda vez só sobra pra ele porque ele é leigo demais, meu irmão. Pois é, minha gente. Nem o irmão gêmeo do caba teve compaixão dele e fechou a janela na cara dele, macho. Exatamente. Mas se você se compadece aqui do bichinho, então deixa aqui a palavra espertinho pra eu saber que você chegou até aqui e também pra eu deixar um coraçãozinho caprichado no seu comentário, hein? Isso vai ajudar também pra que esse cachorrinho seja mais esperto que os outros e não fique levando culpa sem poder. Quer dizer, sem merecer, macho. É verdade. E não fica triste não porque eu separei mais dois vídeos muito engraçados que vão aparecer agora mesmo na sua telinha. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!